A Rússia vai comprar mais de 11 mil milhões de euros em títulos de dívida ucraniana e baixar as tarifas do gás. É o resultado do acordo agora assinado entre os dois países. A Ucrânia encontrou assim uma forma de se associar à Rússia sem ser através da assinatura do acordo aduaneiro, alvo das maiores manifestações dos últimos tempos na Ucrânia. O acordo não deixa de ter pesadas consequências, como lembra este analista económico. Com esta oferta, a Rússia torna-se no maior credor internacional da Ucrânia, com todas as consequências que isso implica. Por definição, estamos a perder a nossa soberania. Estamos a tornar-nos um país altamente endividado, com grandes consequências políticas, endividados de um só credor, que é a Rússia. Em Kiev continuam os protestos. Vitalik Litsch, com o antigo campeão de boxe e líder do partido UDAR, é uma das principais vozes da oposição ao presidente Viktor Yannukovitch. Esperamos que nada disto tenha sido feito de forma a comprometer as infraestruturas estratégicas da Ucrânia. Se for assim, isso implica consequências negativas e ficaremos dependentes em relação ao nosso vizinho a leste. As manifestações de agora são as maiores desde a Revolução Laranja de 2004. Os manifestantes querem que a Ucrânia assine um acordo de associação com a União Europeia.